Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo aqui galera, trazendo esse VM aqui bem top aí Vendo do cabelo, do GBNI 090 né Então galera, esse VM aqui ficou bem louco Bem parecido né Algumas partes aí foram modificadas né Não tá igual da vida real aí Porque eu e o cara que encomendou ele aí Resolveu moldar né O Gabriel Souza que me encomendou ele Aí ficou do jeito que agradou eu e ele Com suspensão a ar aqui Ficou bem louco hein As caixas aqui ó Ficou tudo bem parecido né As caixas ali da carroceria Então galera, a gente já vai tá fazendo um trecho aqui de 7 barras Vindo até aqui ó Bulha Descarregando essa empresa aqui Tamo carregado aqui de banana né Você tá doido hein É a mina do macaco Apertei aqui errado né Então galera, aqui no interior dele aqui ó Muito louco Vamos tá dando partida aqui né Essa é uma viarzinha Mais ou menos aí né Nem tão curta e nem tão longa Tá ligando aqui a câmera do Do G29 E bora tá da partida né E bora tá da partida né O bruxo tá meio pesado aí né Como eu falei Tá com a motorização original Então galera Quem quiser tá fazendo a encomenda aí Como essa né Vou tá chamando aí Primeiro link na descrição O mais rápido possível Eu estarei te respondendo Beleza Tá sungando ali a suspensão né E aqui no Eldorado é fria Tô andando com ela abaixo né Não vem nada de cá Nem vem é um carro Mas ele espera Tô subindo ali né Tá gravando aqui o início do vídeo né Aí já deu Agora é só motivo De tá botando pressão Toda vez que eu aperto aqui O Alt aqui e o A Pra iniciar a câmera né Ele dá uma puxada aí Você tá doido hein Só um tígio na quebrada de asa hein Talvez que a gente tá colocando A transmissão real né Mas o motor aí já tá real Então já dá pra fazer Uma simulação bacana aí pra vocês As paisagens aí né O canal aí completou 4k né Tem pouco tempo Antes de ontem Já tamo aí com 4k e 69 Ou 70 Não sei A hora que eu fui gravar ali Tava isso Então tipo Hoje já deu 69 inscritos né Muito feliz aí né Só falta a gente Pegar a estrada de terra Aqui agora hein Você tá doido hein Antena realista aí né Aí é seguro Ligando aqui a luz No painel Eita velho Teve um buraco ali hein Desce porque a suspensão Tava baixa também né Agora eu já levantei ela aqui Agora a gente pode botar pressão né Troquei sentindo o peso O peso da carga né Queria tá agradecendo ao Gabriel né Pela confiança Você tá encomendando aí comigo Assim como outras muitas pessoas aí né Tenha confiança De encomendar um caminho comigo De acreditar no meu serviço É isso aí velho Tá fazendo outra passagem aqui né Tem uma corvinha meio fechada aqui na frente Tá maneirando aqui um pouco Se não capota hein Mas como naqueles testes lá que os caras fazem né Tanto mais arqueado Menos tem o risco de capotar né De tá tombando aí Por causa do peso aí que fica no eixo né No eixo direcional E é isso aí né Mas tem gente que não curte Trazer arqueada Eu curto Gosto cada um tem o seu né E isso não se discute Tá passando aqui o 40 janelas né Só nas outras passagens Agora eu tô pegando mais mãe aí com o volante né Antes aí quase não tinha né A cada jogatina que a gente dá aí É mais um aprendizado né Eita paisagem louca hein Aí eu dou valor no Eldorado hein Cê tá doido Será que dá tempo hein Deu hein Aqui tem pressão na veia Pose Interior aqui deu uma escurecida né Por causa aí do sol O sol tá meio de lado né Aí por causa disso Ele fez sombra aqui ó Como vocês podem ver Estamos chegando aqui já né Foi mais rápido que eu imaginei Foi mais rápido que eu imaginei Foi mais rápido que eu imaginei E aí a gente chegando aí na empresa Né Aqui tem pressão hein Acho que aqui foi um dos lugares aí Que o modgamer caiu né Uma vez com o Axor Parceiro meu aí né Cara gente boa ali Eita véi Será que não vai subir de sétima não hein Aí ó Subiu Aí chegamos aí na empresa né Tá parando aqui mesmo Só o motivo de tá estacionando aqui né Tá baixando aqui a suspensão Tá galera o vídeo de hoje foi esse aí Espero que tenham gostado aí né Quem quiser tá fazendo a encomenda Primeiro link na descrição Só tem que entrar em contato comigo Que o mais rápido possível Eu estarei te respondendo Beleza Vai vendo aí a traseira dela Bem arqueada aí E é nóis galera Falou Fiquem com Deus aí Inscreva-se no canal Para mais vídeos Dê um like favorito E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau